O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O que você acha do toque de recolhida dos policiais? É o UFC O UFC O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O caranguejo versus o peixe O caranguejo versus o peixe O que você acha do toque de recolhida dos policiais? O brabo tá solto Aprendeu o Carol com o K Não, Rodrigo. Vai de mão. Sem pedra. Vai lá. Oi. Oi. Viu? Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo, calma bem. Ô, Rodrigo, perra aí. Chega de pedra, Rodrigo. Você vai matar a fiesta, Rodrigo. Chega de pedra. Chega de pedra. É, tia, é, tia. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. E aí, não é dia? Agora eu vou soltar Solta a bule Vai bule aí, vai bule aí Vai, vai Vai, vai Pega lá desse cabelo É só simulação, gente Não é briga de verdade, não Pronto Vai lá, Rodrigo, pra ver Ei, desgrama É ali, Pedrinho Dá um chute Bate nele, Pedrinho E corre Mas é de brincadeira Desculta em Marlo Desculta em Bia Desculta em Bia Desculta em Bia, debochada Desculta nele aí Desculta nele aí, ó Rodrigo 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 Ali, ó, Rodrigo 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 Aqui, ó, aqui, ó Ali, ó Rodrigo Essa dele Desculta, vai Vou te explicar Vou te explicar Vou te explicar uma coisa Quando a gente tá com calor A gente não tem leg Mas o papelão podia ajudar Ah, leg ou é leque? Leg Leg Ai, tem gente É... 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 Vem, corre Corre, corre, meu município! Ai, que mora aqui, amor! Não, eu tô falando deles! Dá tchau pra câmera, dê oito minutos! Tchau, câmera! Tchau, câmera! Tchau, câmera! Ei, diabo! Ei, desculpa! Ei, tá no olho! Isso dói! Ai, o Rodrigo! Eu descontava, Rodrigo! Ai! Vai, louco! Tchau, foi brincadeira! Bora! Não! Já deu oito horas, é hora de todo mundo se recolher, que vem a polícia! Eu quero que a polícia me leve pra casa! A polícia tá vindo, velho, vai te prender também! Vai eu, velho! Vai eu, velho! As crianças, tudo lá atrás do camburão! O daqui é o muçulmano! Vai eu, velho! Já! Aqui, a coisa estiver aqui, a coisa estiver perto! Olha a cuequinha dele, é de peixe Corre, o tarado Corre do tarado Ele ia fazer strip Fala se mateu Me dê um pouquinho Boca de forno Tira o bobo Faz o que eu mando Todo mundo rouba a comida da mão de Matheus aqui Pega ele Deixa o meu brode Todo mundo carregar pedrinho Todo mundo carregar pedrinho Deixa o Rodrigo chegar Faz o que eu mando Ei diabo, vai bater, vai bater Ei desgrama Todo mundo toma a vassoura da mão de Rodrigo É bem polícia É bem, é bem É minha polícia Sai, sai Eu quero que a boleta me lave A gente tem um toque de recolher 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 Obrigado.